Olá! Hoje eu trago um perfume incrível e perfeito. E ele é bem diferente. Então não esqueçam de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo. Mas antes de trazer a resenha, a gente vai ter uma pequena introdução para que você possa entender o porquê eu estou trazendo esse perfume como dica. Bom, então vamos lá para o vídeo ficar pequenininho mesmo com essa introdução. Bom, gente, é o seguinte, tem uma marca ou tem um perfume que eu tenho que é o tradicional. Sabe quando lançam o primeiro e depois vem lançando vários irmãozinhos? Então, eu tenho o primeiro que é o 5ª Avenida ou 5ª Avenue ou 15ª Avenue da Elizabeth Arden que é um perfume clássico aí, né, das antigas que eu amo. Então eu fui lá e adquiri. Só que eu vi que o 5ª Avenida, eu vou tratar assim, que fica mais fácil tanto para mim quanto para vocês. Então, o 5ª Avenida tem vários irmãos. Depois do tradicional, foram lançados vários. Se eu não me engano, tem mais de 10 lançamentos depois do 5ª Avenida. E eu fui me interessando na minha pesquisa por alguns desses perfumes. E o que é melhor de tudo, eles têm, gente, preço acessível. É preço de perfume nacional. Hoje em dia, o perfume nacional está aí na faixa de R$ 250, tem até de R$ 300, perfume nacional. De marcas que conhecemos, né? Porém, esses perfumes da Elizabeth Arden têm um preço muito bom e eles não são caros. E são custo-benefício de excelente qualidade. Porque são perfumes que são, né, e que têm preço de nacional. Então, eu vou trazer muitas dicas aqui no canal para você e do outro lado, que de repente quer fugir um pouco do que está rolando atualmente e quer ter uma perfumaria mais interessante na sua coleção. Então, hoje eu vou falar a respeito de um perfume lindíssimo da, né, da linha 5ª Avenida, que é o 5ª Avenida Royale. Olhem, gente, que embalagem linda. Esse bonitinho aqui, ele é um Eau de Parfum de 125ml. Ele tem muito ml. E sabe quanto eu paguei nele? R$ 250, gente. Lá no Mercado Livre tem uma loja. Quando você for pesquisar, você pesquisa pelo revendedor. Ele tem que estar sempre lá no verdinho. Sabe quando a posição dele é muito boa, que as pessoas já compram há muito tempo? Então, aí você adquire, porque o perfume chega direitinho na sua casa, é original e maravilhoso. Então, esse daqui eu comprei lá na perfumaria, que eu sempre compro meus vintages. Então, ela tinha para vender alguns perfumes da Elizabeth Arden. E eu peguei esse daqui porque eu me interessei muito pelas notas, tá? Então, o Royale tem esse frasco lindo também, ó. Negro maravilhoso. E que segue o padrão do tradicional, que é nesse mesmo formato. E olhem que coisa linda. Porém, eu vou falar as notas agora, que compõem esse lindinho. E depois eu vou falar para vocês o que eu achei a respeito dele, sobre fixação e projeção, tá? Então, vamos lá. Na saída tem flor de laranjeira, bergamota e licor de framboesa. No coração ele tem cedro, tem cipriol, tem olíbano e tem pacholi. E no fundo ele tem oudi, camurça, ládano, tem almíscar e tem âmbar. Gente, esse perfume, ele é simplesmente uma delícia. Quando você borrifa, você já sente o lado licoroso por conta desse licor de framboesa. Ele já sai adocicado, sai frutado e licoroso. Isso mesmo, e é uma delícia a saída desse perfume. Porém, ele evolui muito rápido e você começa a sentir algo amadeirado nele. E algo incensado. Acredito que seja por conta do ládano. Seja por conta do cedro, que puxa essa coisa amadeirada. O pacholi, né? Tem oudi. Então puxa para essa coisa mais amadeirada e incensada. E ele finaliza na pele com essa base de camurça. Uma coisa assim mais aveludada e adocicada. Então o Quinta Avenida Royale é um perfume que ele é doce. Na medida certa, tá? Não é melado, ele é um doce sensual. Então ele é doce, ele é aveludado, ele é frutado, ele é licoroso. Ele é simplesmente perfeito e diferente. Se você quiser aí, posso dar uma lembrança olfativa. Não que sejam iguais, mas uma lembrança. Se você gosta de um, vai gostar do outro. É o Essencial Houdi da Natura, o feminino, tá? Então se você gosta do Essencial Houdi, você vai gostar esse daqui. Com uma diferença. Esse daqui é mais encorpado. Ele é mais cremoso. E ele é um pouco mais adocicado em relação ao Essencial Houdi da Natura. Perfume maravilhoso e bem diferente. O tempo dele de fixação na minha pele é em torno de 10 horas. Ele fixa muito na minha pele. E ele projeta por quase 2 horas. Ele é um perfume intenso, noturno e de chegar chegando. Então Quinta Avenida Royale é diferente, delicioso, equivale cada centavo e tem preço de nacional. Ai, que delícia trazer perfume bom aqui no canal pra vocês. Como eu gosto. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.